Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês um vídeo do Google Chromecast 4. Eu já mostrei pra vocês como configurar o Chromecast, mas depois que você fez isso, você sabe o que ele pode fazer e por que você deve ou não ter um Chromecast na sua casa? É isso que nós vamos falar agora. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like pra dar aquela força, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e claro, se você quer comprar o Google Chromecast, não deixa de olhar aqui na descrição que você vai ter os links das lojas pra você encontrar o menor preço no Google Chromecast e claro, sem pagar nada mais por isso, você ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos legais como esse pra você. Bom, antes de mais nada, este aqui é o Chromecast. Ele é um dispositivo pequenininho que você conecta na entrada HDMI da sua televisão e na outra ponta você liga um cabo USB-C direto na tomada, já vem o adaptador e o cabo, então você não tem dor de cabeça nenhuma. Junto com o Chromecast vem este controle aqui. Este controle é bem legal porque ele traz diversas opções e funcionalidades que tornam bem legal o uso no dia a dia do seu Chromecast. Aqui só pra mostrar pra vocês, este é o controle, basicamente ele tem um botão direcional com um botãozinho pra você selecionar no meio, ele tem um botão de assistente de voz do Google, um botão voltar, nós temos o botão home pra ir direto pra página inicial do Chromecast, nós temos aqui também botão de mudo, nós temos o YouTube Netflix pra ficar bem fácil pra você usar, o botão liga-desliga porque você pode ligar e desligar o Chromecast e também o botão aqui pra você verificar as entradas direto na TV. Aqui na lateral nós temos este botão aqui que é o botão de volume e aqui nós temos a página de descanso do Chromecast. Se eu clicar no botão home, ele já vai abrir aqui as opções e aqui a gente já tem pesquisa, início, aplicativos, biblioteca, então você pode compartilhar vídeos com o seu Chromecast, você pode baixar aplicativos, configurar, enfim, você tem uma gama de opções aqui, tem todas as categorias, tem aqui por exemplo Star Plus que não tinha aparecido na configuração inicial, tem Globoplay, tem, enfim, até pra você fazer reunião e chamada, que é o Google Duo, enfim, você tem uma série de aplicativos, muita coisa legal, até jogo, enfim, você pode colocar praticamente qualquer aplicativo de streaming no seu Google Chromecast de forma super simples e usar de forma bem intuitiva através do controle, que foi uma adição bem legal que o Google fez aqui e não tinha nos modelos anteriores. Aí você fala, pô Léo, mas a minha TV já é smart, pra que eu vou ter um Chromecast? Bem, antigamente o Chromecast era de fato um dispositivo pra fazer com que a sua TV ficasse smart. No meu caso, essa TV já é smart, eu não preciso disso. Mas o Chromecast, sabendo que todas as TVs, o Google, sabendo que todas as TVs já estavam caminhando pra se tornarem smart, já ter acesso ao Wi-Fi, internet com, sem fio, enfim, tudo mais, eles entenderam que eles precisavam levar isso pra outro patamar, pra que trouxesse uma experiência diferente do que a gente já tinha nas smart TVs e é mais ou menos isso que o Google Chromecast 4 faz aqui pra gente. Você não só vai ter o seu dispositivo ligado à internet com os seus aplicativos de streaming, como ele vai simplificar o uso dos seus aplicativos, né? Tudo numa plataforma só e vai facilitar a sua experiência. Por exemplo, eu sou assinante do Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, Star Plus, ou seja, é uma infinidade de aplicativos de streaming. Na minha TV, eu também tenho os aplicativos como eu tenho aqui, mas eu tenho que ficar mudando de um pro outro, isso leva tempo, né? Até porque a TV não foi feita pra ter uma memória RAM muito grande, você tem que ficar mudando de aplicativo, demora e mais. Às vezes eu quero, eu tenho alguns programas que eu assisto, né? Aqui nesses aplicativos, eu quero só ver o programa, eu não quero ficar passeando. Exemplo, eu assisto Premiere no Prime Video, eu assisto, sei lá, La Casa de Papel no Netflix, eu assisto The Big Bang Theory no HBO Max, eu quero ver esses aplicativos, esses programas, eu não quero ficar fuçando no aplicativo. Então, você pode fazer isso de forma muito simples aqui no Chromecast. Por quê? Porque ele te recomenda alguns vídeos, né? Alguns filmes que você possa ver ou possa se interessar. E não necessariamente cada um é no mesmo aplicativo. Então, por exemplo aqui, ó, séries mais populares. Superman, HBO. Doom Patrol, HBO. Stargirl, HBO. Dr. Mort, Prime Video. Aqui HBO de novo. The Resident, Star Plus. Aqui, C, Apple TV. Então, ele vai te recomendando diversos programas que você possa se interessar, independentemente da plataforma. Ou seja, basicamente, a gente tem tudo que a gente gosta de assistir dentro de uma interface só. É um ponto que eu já venho observando e comento com os meus, né, familiares e amigos. A gente tá caminhando pra um momento em que TV por assinatura vai praticamente deixar de existir. Porque se você parar pra ver, olha a infinidade de aplicativos de streaming que a gente já tem hoje. Eu, particularmente, só usava a minha assinatura de TV pra assistir esportes. Com o Star Plus, eu assisto a ESPN direto na minha TV, na internet, sem estar conectado na rede de TV a cabo. Da mesma forma, eu posso assistir o Sport TV direto no Globosat Play. Não lembro agora o nome do aplicativo. Então, né, isso aqui nada mais é do que a gente tinha vários serviços de streaming no mercado, né, e isso tava deixando a experiência um pouco segregada, não era muito fluido, né, como é, por exemplo, numa TV de assinatura. Você entra lá, tem todos os canais, você escolhe qual programa você quer ver. O que o Chromecast 4 faz nada mais é do que transformar os seus aplicativos de streaming numa interface de TV por assinatura. porque agora você entra aqui, é como se fosse uma interface da Vivo, da NET. Você entra aqui, você escolhe o que você quer assistir e pumba! Você só precisa ter assinado, né, o serviço de streaming que esse vídeo tá fazendo parte. E não só isso, se você parar pra ver, agora o Chromecast tem um controle, né, ou seja, você, assim como você tinha na Vivo, na NET, enfim, na Claro, né, agora, um controle pra gerenciar os seus programas de TV, agora você tem aqui. E da mesma forma que você pagava seus pacotes de TV, ah, eu quero pacote de filmes, eu quero pacote de esportes, no programa de assinatura, você tem os seus pacotes, os seus serviços de streaming. Então, Prime Video, HBO, Netflix, né, e mais, aqui você também tem acesso a YouTube, né, e olha só que coisa, eu adoro avião, o YouTube já me selecionou aqui vídeos de avião que eu gosto de assistir, né, coisa que a minha TV, por exemplo, não faz pra mim, né, e aí, enfim, eu não só tenho meus filmes, minhas séries, coisas que eu gosto de assistir, como eu tenho os vídeos no YouTube que eu gosto de assistir, né, então, isso, ah, e mais, eu quero ouvir música, eu tenho Spotify, eu tenho Deezer, YouTube Music, tudo aqui, então eu também posso usar pra assistir, né, um filme, pra ouvir uma música, assistir filme, enfim, fazer o que eu quiser. E um grande diferencial do Google Chromecast, pro que a gente tem na TV, enfim, na Vivo, na Net, é que eu posso, por exemplo, pegar o meu tablet, pegar o meu celular, enfim, o que eu tiver conectado no meu Chromecast, e, por exemplo, transmitir minha tela. Então, eu quero ver minhas fotos do meu tablet no meu Chromecast. Eu faço isso de forma muito simples, ó, ele já tá conectado aqui no meu Chromecast, aí, viro a tela e eu tenho, eu consigo passar minhas fotos, vídeos, eventualmente, olhar algum documento, alguma coisa direto na minha TV. Eles falam, ah, mas isso também é muito simples, dá pra gente fazer isso de forma fácil. De fato, dá. Eu tenho o meu aparelho, meu tablet, meu celular da Samsung, a TV do meu quarto é Samsung, e aí eu consigo facilmente transferir a tela do meu, né, celular do meu tablet pra minha TV da Samsung. Aqui, por exemplo, eu tô na casa da minha avó agora, e a TV dela é LG, né, e o meu celular não é. Pra você fazer a transmissão de tela, é um inferno, você tem que baixar o aplicativo da LG, aí eu vi que o aplicativo não funciona direito, e, cara, eu só queria mostrar uma foto pra ela, e eu não consegui. Então, é muito mais simples você ter um dispositivo agnóstico, por exemplo, como é o Chromecast, que funciona em qualquer celular, qualquer tablet, enfim, e aí você consegue passar as coisas pra cá. Por fim, a gente tem algumas coisas que só o Chromecast vai te oferecer. Por exemplo, você consegue configurar tempo de uso, né, pra caso você tenha um filho e não queira que ele fique horas na TV, você consegue configurar tempo de uso, você consegue configurar um horário máximo pra ele desligar, pro seu filho não ficar até de madrugada assistindo TV, você consegue compartilhar, né, como eu falei, tela de forma muito simples, você consegue procurar vídeo por comando de voz, né, eu venho aqui no Google, eu falo, Google, quero assistir La Casa de Papel, não interessa em que serviço de streaming ele tá, ele vai te jogar lá. Você pode fazer uma pesquisa, Google, quero saber quantos graus tá aqui hoje, ele vai te jogar lá, tudo através do botão do controle. Enfim, ele vai te proporcionar uma experiência muito legal, muito imersiva e, acima de tudo, muito prática em 4K HDR, porque o Chromecast 4 tem suporte a 4K HDR, e vai te facilitar a vida, você assiste o que você quer de forma muito simples, de forma muito prática. Então essa é a grande proposta do Chromecast. Minha opinião final, não é mais um aplicativo pra transformar a sua TV em Smart, é um aplicativo pra mudar a forma como você interage com seus serviços de streaming. Se é isso que você quer, é isso que você tá buscando, mesmo que você tenha uma TV Smart, esse dispositivo vai te trazer uma experiência muito melhor, e é um custo relativamente baixo, né? Ao contrário da Apple TV, que eu fui olhar ontem na internet, tá? R$ 1.600, R$ 1.700, esse Chromecast eu comprei com nota fiscal no mercado livre, paguei mais ou menos R$ 400, e chegou no mesmo dia que eu comprei. Ou seja, muito prático, muito simples, num preço acessível, que vai te trazer uma experiência bem legal, né? Pra dentro da sua TV, organizando serviços de streaming. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like pra dar aquela força, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Obrigado por acompanhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho